Música Olá meus irmãos, Padre Diego aqui e mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária do Evangelho à luz do nosso carisma e nesse dia 14 de julho, dia do nosso encontro com Deus tem jeito, tantos irmãos e irmãs que saindo das ruas estão vivendo esse encontro de ressurreição em busca de uma vida nova nós também vamos juntos meditar o Evangelho desse 15º domingo do tempo comum que nós possamos meditar juntos o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13 Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa Juntos, meditemos com o nosso Evangelho Naquele tempo, Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois dando-lhes poder sobre os espíritos impuros recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura mandou-lhes que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas e Jesus disse ainda, quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar quando saírdes, sacudia a poeira dos pés como testemunho contra eles Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes ungindo-os com óleo Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Meus irmãos, o Evangelho deste 15º Domingo do Tempo Comum traz para nós o chamado dos doze apóstolos e o seu envio missionário dois a dois veja que para nós, lembra-nos que também, cada um de nós seja os jovens que iniciam sua caminhada nos grupos de acolhida no aprofundamento mas que vão caminhando até sua consagração como filhos da luz ou os nossos irmãos e irmãs que estão acolhidos em nossas casas todos somos chamados por Deus todos vamos ouvindo ao longo de nossa história de vida o Senhor que se encontra conosco e que, contagiando o nosso coração com um profundo desejo de podermos levar ao mundo um anúncio novo um anúncio que, na verdade, é um testemunho do encontro que com ele vivemos para que, assim, possamos atrair muitos corações e muitas almas também para poder encontrar um caminho de ressurreição e de salvação no chamado que o Senhor nos faz, de um modo muito especial no nosso carisma nós encontramos, no encontro com Emmanuel a origem desta vocação para vivermos também não somente vivermos, mas para sermos o próprio carisma de podermos encontrar no nosso mistério cristológico que é o encontro com Jesus abandonado o sustento do nosso chamado encontrarmos que é o próprio Jesus abandonado que nos faz esse convite para estarmos próximo dele e com ele aprendermos tudo aquilo que é necessário para a nossa vida e aprendermos dele a verdadeiramente vivermos uma vida despojada no amor e, assim, podermos, em seguida, sairmos de dois a dois no mundo anunciando anunciando o quê? tudo aquilo que nós vimos tudo aquilo que nós ouvimos tudo aquilo onde nossas mãos tocaram é agora o que nós anunciamos para que a nossa alegria seja completa veja que, para nós, podermos viver aquilo que é próprio da nossa realidade do nosso carisma que é uma vida missionária o nosso carisma é um carisma missionário então nós precisamos, verdadeiramente, nos despojar nos despojar de quê? de tudo aquilo que, em nossa vida às vezes, vai atrapalhando a nossa vida missionária tudo aquilo que, em nossa vida, vai atrapalhando o nosso encontro com Emmanuel com Jesus abandonado o encontro no mistério cristológico que deve ser atualizado sempre ao longo da nossa história de vida veja que, no Evangelho, Jesus deu orientações muito práticas para que os seus apóstolos saíssem de dois a dois mas que não levassem duas túnicas não levassem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura por quê? porque é preciso nos fazermos pobres para verdadeiramente entendermos a essência do amor e a essência do anúncio que fazemos nós não estamos saindo e indo ao encontro dos irmãos e irmãs em situação de rua das crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade nos centros sociais das famílias, dos jovens nós não estamos saindo para anunciar nós mesmos para que nós possamos deixar que a nossa vaidade se sobreponha aquilo que é a essência que é a mensagem que levamos que é o testemunho que levamos que é o anúncio que devemos fazer com a nossa vida com a nossa história e muitas vezes nós não nos desprendermos de tudo aquilo que vai sendo superficial em nossa história que na verdade atrapalha a nossa vida missionária pode ser que ao nós vivermos essa experiência de ser uma igreja em saída de sermos uma comunidade em saída jovens em saída comunidade em saída posto lantado em saída nós estamos vivendo esse tempo em saída em nossa comunidade e veja que para que nós consigamos viver a essência dessa missionariedade é preciso nos despojarmos e nos fazermos pobres pobre aqui no sentido de entendermos que somos necessitados de uma graça muito maior que está acima de nós que é o próprio Deus que é a própria nossa graça originária fundante nosso mistério cristológico e se não fosse de fato encontrando ali no encontro salvífico com o Emmanuel o caminho para sustentar o nosso coração nesse amor verdadeiro nós não conseguiremos viver o pedido que o próprio Senhor nos faz hoje no Evangelho de sairmos de sermos enviados dois a dois para podermos no mundo anunciar esta verdade muito específica da vida de Cristo que é podermos reconhecê-lo encarnado crucificado nos mais pobres e abandonados para agora podermos fazer com que a vivência nesse carisma de tantos irmãos e irmãs que ainda precisam conhecê-lo encontrem nele também a sua cura encontrem nele também a sua libertação dos pecados de todo o mal e veja que aqueles apóstolos que foram enviados eles foram enviados com o poder para libertar aqueles a quem eles se encontravam do mal do demônio das doenças e nós de certa forma ao levarmos o amor pelo Emmanuel ao levarmos esse amor profundo por Deus que temos dentro de nós nós também estamos levando libertação para os nossos irmãos estamos levando cura para os nossos irmãos estamos levando ressurreição para os nossos irmãos mas para que isso seja real e concreto em nossa história nós precisamos fazer uma decisão primeiro nos colocarmos como discípulos do Senhor e aprendermos com o mestre deixarmos que Cristo Emmanuel que é a pedra angular de nossa história possa nos ensinar verdadeiramente a amar para depois permitirmos que o seu envio vão de dois a dois vão em comunidade não sozinho não vamos fazer um anúncio sozinho vamos fazer um anúncio em comunidade dois a dois três a três vivendo verdadeiramente essa experiência de em unidade podermos permitir que agora o Emmanuel seja conhecido seja amado e muitas vidas sejam transformadas salvas e curadas que a Virgem Maria Senhora Pietá nos ajude a cada dia para podermos verdadeiramente vivermos essa experiência essa missionariedade em nosso carisma Deus abençoe meus irmãos Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe